Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar um pouquinho desse perfume que eu comprei esse lançamento aqui da Eudora, que é o Immense eu comprei esse estojo, vem com essa caixinha linda a Eudora me ganha muito na embalagem muito linda mesmo pra presentear, olha quanto brilho aqui tá o perfume e vem com a loção já tá aberto, que eu tô usando há alguns dias a embalagem vem com esse papelzinho seda aqui e essa caixinha deixa eu abrir ele aqui eu já tô usando esse perfume há alguns dias na verdade os dois, o perfume e a loção olha como ele é bonito ele é simples, mas ele é bem sofisticado na minha opinião o vidro é simples, né? mas é muito lindo eu gosto muito das embalagens da Eudora não vem escrito nada aqui aqui na caixinha deixa eu ler pra vocês aqui na caixinha vem escrito aqui diz uma fragrância exuberante que combina um acorde de flor do deserto criado a partir das pétalas de neroli flor de laranjeira rosa centifolia com notas de framboesa e a cremosidade do sândalo e ambar o explosivo segredo de Eudora assina essa criação imense horizonte possibilidade aqui caminho olfativo é floral ambarado fragrância marcante fragrância marcante então sobre a descrição do perfume eu não sei explicar muito bem mas me agradou bastante a fixação dele na minha pele ficou bem bacana ficou bastante tempo também eu tô usando junto a loção que eu acho que potencializa também o cheirinho né ela é bem grossinha ó muito perfumada mesmo e é como disse ali na descrição ela é a fragrância é bem forte mesmo e eu gosto de perfume floral na verdade os perfumes da Eudora tem a fixação boa na minha pele tá aí deixa eu mostrar aqui pra vocês a gente ainda tá nessa campanha 14 aí aqui na campanha tem o perfume sozinho né aí aqui o estojo que eu comprei que tá 99,90 com a com a loção e tem essa opção aqui também com a bolsinha né com a bolsinha de mão tá 159,90 aqui e no ciclo 15 deixa eu mostrar aqui pra vocês no ciclo 15 tem outro lançamento também que é o cetim charme cetim deixa eu dar uma passadinha aqui rápida aqui pra vocês aqui no ciclo 15 eles estão por 109,90 aumentou né um pouquinho aí se quiser a bolsinha é mais 39,99 então fica aí uma opção bem bacana pra presentear ou se presentear tá a Eudora tá com a opção também de parcelamento converse com sua consultora então converse com uma consultora mais próxima porque vale muito a pena é eu tô usando ele à noite mais à noite pra sair à noite na minha opinião tá eu acho que ele é mais pra noite não pro dia a dia pra usar durante o dia mas pra usar à noite então eu sinto apaixonada eu gostei muito vídeozinho breve gostaria de agradecer a todos que vêm aqui curtir comentar o vídeo um super beijo até o próximo tchau tchau